MF Rural, Megaleite 2017, nesta Megaleite, a dona Magnolia, que é a nossa primeira diretora administrativa da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, falando com a gente. Dona Magnolia, primeiro obrigado por nos receber, gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse crescimento da Megaleite, parque lotado, casa cheia e sem dúvida a Megaleite recebendo pessoas do Brasil todo. É um prazer muito grande a gente estar aqui em BH, em Belo Horizonte, nossa capital, onde nos acolhe muito bem. Estamos na segunda Megaleite aqui em Belo Horizonte, vai ser uma feira que supera do ano passado, mais de 1.700 animais aqui dentro, 711 girolando, vai entrar em pista, 8 leilões. Então vai ser a maior feira realmente, como disse, na abertura da América Latina. A senhora falava um pouquinho pra gente, antes de começarmos aqui a nossa entrevista, sobre o espaço, né, sobre a credibilidade de espaço completamente lotado, os anunciantes vieram, os parceiros vieram mesmo pra essa Megaleite. Com certeza, todos os espaços que foram colocados a venda, está todos preenchidos, então a feira, os parceiros é importante aí, né, porque eles fazem acontecer, os produtores fazem acontecer, nosso chamado foi 100% acolhido, então a gente tem muito a que agradecer e vai ser a melhor feira, Megaleite, cada ano superando. Bom, a senhora numa segunda gestão, está feliz? Muito feliz de estar fazendo parte da evolução da raça, porque cria o girolando desde 1990, então a gente olhar o crescimento que essa raça tem, é merecido falar que hoje a gente produz quase 80% do leite no Brasil, que é extraído da nossa vaca girolando. Que bom, né? E você, claro, continua junto comigo, junto com Dona Magnolia, direto de Belo Horizonte, acompanhando através do mfrural.com.br. Música